Música Como sempre o Click Noite mostra o que de melhor acontece em nossa região. E desta vez, não poderia ser diferente. A partir de hoje e nos próximos meses, você acompanha em capítulos o trabalho de uma das mais importantes construtoras e incorporadoras do grande ABC, a Sabah e Construtura. Música Música E a primeira fase é justamente a escolha do terreno e o projeto. Ao meu lado, o E-San Sabah e proprietário da Sabah e Construtura e Corporadora. E-San, é um prazer tê-lo aqui no mais novo empreendimento da Sabah e o Green Residence. Obrigado, obrigado Admir mais uma vez. Bom dia e bom ano para todos nós, para quem está assistindo nós também agora. Com certeza. E-San, a gente sabe que esse é o mais novo empreendimento, vai ser um dos melhores empreendimentos do ABC. Mas eu quero falar, não exatamente só do Green, mas de todo o terreno da Sabah. E como que vocês escolhem o terreno? O terreno, na verdade, a localização é sempre o mais importante. A localização, o acesso, na verdade, a infraestrutura de serviço, de comércio. As casarias, bancos, mercado. Essa comodidade, na verdade, para quem está morando. Os acessos, na verdade, para sair e chegar para o empreendimento. E aí vai um grande detalhe, só para vocês terem uma ideia. Aqui nós estamos, é o jardim já oficial da entrada do Green Residence, que daqui a meio de três anos aproximadamente, 30 meses, 30, 34 meses aproximadamente, ele estará pronto. Lembrando que a estrutura da Sabah é muito importante, porque você imagina que a maioria dos prédios, eles constroem um prédio, um edifício, conforme uma mesa, ela descola com duas estacas. A Sabah é de três a quatro, toda amarrada, com aço, e tem essa preocupação de estrutura da fundação do prédio, onde nós estamos, inclusive, aqui acompanhando. Na verdade, sempre procuramos fazer maior número de estacas, por pilar. E sempre eu dou um exemplo. Tem mesas, você vê uma mesa bonita, robusta, enorme, só que tem um pezão enorme embaixo dela, só que único. Por mais que ela estável, na verdade, ela não é igual se tivesse quatro ou seis pés. Não tão grande como essa, mas divide a área dela, realmente a estabilidade é bem maior. Eu falo para você, entre moto e um carro, um tem duas, o outro tem quatro, o seis. A estabilidade, na verdade, é bem melhor. Esse de um lado ou do outro, na execução, tem coeficiente de segurança. Então, se essa estaca única, aqui embaixo do pilar, teve problema dela, que principalmente estacas vai para 20, 28 metros de profundidade, é muito difícil esse tipo de estaca, você saber, ela se continua, saber se tem alguma coisa ou não, porém, é muito raro. Mas, mesmo assim, nós zelamos de fazer realmente o maior número de estacas. Encarece um pouco, nem tanto, e um pouco, só que dá muito mais segurança. Na verdade, tudo isso é segurança, para você que está assistindo o programa, quem é cliente, quem é consumidor da Sabá. A gente está aqui com a E-San, nos próximos capítulos, todo mês nós vamos abordar um assunto diferente aqui da Sabá. Nós vamos falar mais sobre estrutura, falar sobre acabamento, falar sobre as obras da Sabá, que hoje são vários empreendimentos sendo construídos. Tem muito assunto para a gente conversar nos próximos programas, meu querido. Com certeza, com certeza. Parabéns pelo empreendimento, o Green Residence, a gente convida todo mundo para vir conhecer, mas tem outros também, o nosso vídeo está aqui, o site da Sabá, entre em contato com o pessoal e venham conhecer, porque é uma figura única. Obrigado. A gente é muito feliz de ser o nosso grande amigo. Obrigado, prazer todo. Obrigado, viu? Um abraço. E parabéns que o empreendimento está bárbaro. Obrigado. Quero ver ele pronto, vai ser fantástico, sucesso, viu? Clique Noite hoje com o E-San da Sabá, a gente volta no próximo capítulo com a Construtora Sabá. Música 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 Música